Trabalho, trabalho e não vejo o dinheiro. Onde está o dinheiro? Estou tendo lucro ou prejuízo? Você já disse ou ouviu alguém dizer isso? Normalmente é comum ouvirmos essas expressões de empreendedores que não praticam técnicas de controle financeiro. Esse dilema é fonte de estudos de várias instituições, consultores e pesquisadores. Mas todas as teorias levam a mesma solução, o controle de suas finanças. Se você quer saber mais sobre a importância de implantar controles financeiros para análise e tomada de decisões gerenciais, continue assistindo. O resultado final de sua empresa tem ligação direta com o controle financeiro, pois ele permite que você veja com clareza o caminho do dinheiro na empresa, ou seja, quanto você recebe e quais são suas reais despesas. O caminho para entender o fluxo do dinheiro dentro de sua empresa é criar e lançar entradas e saídas nos controles financeiros. Você precisa criar instrumentos que permitam o planejamento, a organização, a coordenação e o controle dos recursos financeiros de sua empresa, em períodos determinados. Quando falta o controle financeiro, algumas situações difíceis podem ocorrer. Por exemplo, estar sempre em dúvida se as informações de caixa, estoque, banco, contas a receber e a pagar e volume de despesas estão corretas. Não ter a certeza se a empresa está operando com lucro ou prejuízo. Formar o preço de venda de seus produtos e serviços sem conhecer os custos e as despesas da empresa. Lembrando que custos são os gastos feitos para fabricar, revender seu produto ou cumprir com o seu serviço contratado. Outras consequências são Não conseguir realizar projeções, ou seja, conhecer valores que abranjam um longo período em decorrência da falta de fluxo de caixa. Desconhecer o real valor e a quantidade de mercadorias em estoque e quais gastos são da empresa e quais são pessoais. E um ponto importante, desconhecer a real necessidade do capital de giro, do ciclo operacional e do ciclo financeiro. Ou seja, se perder nas datas entre compra e recebimento do cliente e no tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas. Para evitar passar por essas situações, existem sete ferramentas principais de controle básico para as finanças de sua empresa, que são Vou fazer uma pausa agora para explicar melhor alguns termos. DRE, demonstrativo de resultado da empresa, é o balanço que a empresa pode montar de acordo com o período de tempo, seja trimestral, semestral ou anual, para conhecer os resultados obtidos, ou seja, lucro ou prejuízo. E indicadores de desempenho são informações que permitem realizar o acompanhamento da situação financeira e econômica da empresa em qualquer momento. Percebeu a quantidade de informação que você terá para tomar as melhores decisões? É claro que para isso, os registros nos controles financeiros precisam estar organizados e ser confiáveis. Caso contrário, não adiantará manter uma série de dados. Assim, é possível fornecer em tempo hábil as informações necessárias para que o empreendedor tome decisões. Antes de finalizar, vamos rever as ferramentas principais de controle básico para finanças de sua empresa. O Caixa Diário controla as entradas e as saídas diárias. O controle das contas a pagar apresenta as obrigações futuras e seus vencimentos. O controle das contas a receber demonstra os recebimentos a prazo e seus vencimentos. O controle bancário apresenta os resultados da conciliação bancária. O controle de fluxo de caixa consolida todas as informações de entradas e saídas. O demonstrativo de resultados da empresa apresenta o balanço de determinado período de tempo para conhecer os resultados obtidos. E, por fim, os indicadores de desempenho, fornecendo informações que permitem realizar o acompanhamento da situação financeira e econômica da empresa a qualquer momento. Eu me despeço aqui e espero que esse conteúdo o ajude a produzir melhores resultados em sua empresa. Sucesso e até a próxima!